Tá com sombra, faz 10 anos que eu faço vídeo no YouTube e uma hora dessa, uma hora dessa, eu vou deixar sombra no meu vídeo? Oi gente, hoje eu estou aqui no YouTube, mais uma vez pra mostrar pra vocês roupas e acessórios que chegaram da Shein. Essa edição é muito especial porque é dia dos namorados, então eu escolhi looks pra mim e pro meu namorado. Tem cupom de desconto pra vocês, vou deixar aqui na tela, junto com os links aqui embaixo com mais informações. Não deixe de me seguir no meu Instagram porque lá eu também faço posts sobre roupas, looks da Shein. E lá você pode me acompanhar diariamente ou se não, todos os dias. E eu quero começar mostrando pra vocês o item que meu namorado escolheu, que foi essa toquinha aqui. E tem um alhe, tem várias coisinhas assim lá de casal, tipo, combinando, tipo, que completa a mãozinha e tal. Só que ele escolheu esse daqui de alhe, tá aqui pra vocês verem. O tecido é muito gostoso. E aqui é meio que colado, sabe? Mas ao mesmo tempo também é costurado. Vocês usariam ou não usariam? Comenta aqui nos comentários. O próximo item é essa bota, apenas maravilhosa. Ela não é totalmente branca, o salto dela é grossinho assim, ó. Então não é aquele fino que você não pode usar em lugares com grama, por exemplo. Eu creio que esse aqui não vai afundar, né? Essa bota é de uma coleção que chama Cuco. Se você quiser tem outros sapatos também, tem preta dessa. E ela veste muito bem, ó. Fica bem apertadinha. E aqui fica muito lindo. Tá bem grudada assim na perna, sabe? É muito confortável. Ó como que é aqui por dentro. E eu adorei essa bota. Eu pedi, é número da Europa 37. E pra mim aqui serve no Brasil como 35. E deu super certo o tamanho. Eu pedi pra usar com esse vestido aqui. Ele é da Moft. Quando tem uma etiqueta ou alguma coisa do tipo, é porque alguém tá criando isso pra vender na Shein. Então tem um design ou uma marca específica. Essa linha de roupa deles é premium, da Moft. Mas o valor não muda muito não, viu gente? Então eu pedi esse vestido aqui com gola alta pra usar no inverno. Olha só que lindo. Não vi nenhum defeito. Inclusive ainda nem tirei a etiqueta. Na foto a modelo tá com uma bota. Eu fico em dúvida se eu pedia essa bota da foto que a modelo tá usando, que também tem na Shein. Ou se eu pedia essa daqui que eu mostrei pra vocês. Eu acabei pedindo essa e da próxima vez eu posso pedir aquela. Porque ainda não superei aquela bota. Esse vestido aqui é esse, não tinha PP. Que é o XS. Ficou um pouquinho largo, mas nada que ficou muito ruim. A próxima roupa que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui. Essa jaqueta preta que eu escolhi pro meu namorado. Eu pedi, gente, no tamanho M. Que é o 38 nos Estados Unidos e 48 na Europa. É de uma coleção também, ó. Não vou saber pronunciar. Acho que é Runwee. Tô mostrando aí pra vocês como ficou no corpo. E sinceramente, se tivesse menorzinho ainda, eu pedia pra mim. Porque eu achei linda. Vem com o bolso aqui, dois bolsos, na verdade, na frente. Na próxima peça, eu pedi esse aqui. Que eu já vi várias pessoas e blogueiras usando. E eu achei lindo. Eu tenho um desse preto. Só que agora eu pedi um desse aqui, ó. E eu percebi que esse é mais quentinho ainda do que o preto que eu tenho. Então é mais grossinho. E é bem quente, na verdade. E eu pedi esse. Ficou perfeito, gente. Muito quentinho mesmo, ó. Ó, o tecido dele é bem gostoso. Eu adorei isso aqui, gente. Sabe como é que é, né? O brasileiro, quando ele tem junho, julho, ele já tá desesperado por roupa xadrez. E como eu não quero usar a mesma que eu uso há anos, pedi essa aqui. Falando em roupa xadrez, eu pedi essa aqui pro meu namorado também. Que na verdade é ele que escolheu. É de manga comprida e o tecido é bem gostoso. Muito confortável. Não é aquela blusinha fraca, sabe? Mas ela também não é muito grossa. Tem a gola. Tá o M aqui da Shein. Vou mostrar pra vocês agora. Essa calça aqui que eu pedi pra mim, ela é XS. Só que ela ficou um pouco comprida e um pouco larga aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Na verdade aqui ficou um pouco muito. Outra calça jeans que eu pedi da Shein, eu também tive que arrumar essa parte. Ela tem essa lavagem assim. Ela é bem comprida. E eu sou minúscula, né? O legal do jeans deles é que é muito bom. Vocês não estão preparados para esse conjunto que eu pedi. Que inclusive eu já até usei na academia. Tá aqui a calça Aumenta Bumbum da Shein. Se você tem acesso ao TikTok, essas redes sociais, você já deve ter visto provavelmente que eles têm calças que aumentam o seu bumbum. E realmente funciona, tá? Funciona muito. Eu pedi essa cor aqui, na verdade, pra combinar com o tênis meu. Mas é um verde muito bonito. Ó, ele tem esses detalhes. Gente, eu tava com um pouco de medo realmente de pedir roupa de academia na Shein. Porque eu tava com medo da qualidade. Porque tem roupas deles que são muito transparentes. E pra academia não seria o ideal. Eu vi vídeos de pessoas usando. Eu sempre procuro e pesquiso primeiro. E eu achei esse conjunto. Gostei bastante. Tem de outras cores, tá? Mas... Quis esse verde aqui. E ele é S, tá? Não é PP. É só P. E eu também fiquei com medo de ficar largo. Mas ficou muito bom. Eu acho que se fosse menor ia ser ruim. Ia ia ficar apertado. E vem também com o cropped, ó. Que tem aqui, ó. Pra você colocar no braço. E tem esses detalhes. Gostei muito. Recomendo. Vou pedir mais roupa de academia na Shein, sim. Que eu adorei. O próximo que eu estou aqui é um conjunto de roupa de malha. Que eu amei. Eu ia usar como pijama. Mas, sinceramente, não vou usar como pijama. Vou usar como roupa normal. Só que tem um probleminha, né? Porque ela ficou bem comprida pra mim, ó. Ela é muito comprida. E aí tem que levar pra ajustar, né? Na verdade, só pra cortar aqui. Porque aqui ficou ótimo. E também tem um elástico, ó. Essa calça aqui não é transparente, tá? Pra ficar mais confortável, você pode usar uma calcinha que não vá destacar. Por exemplo, uma calcinha vermelha ou preta. Também não dá pra forçar muita barra. E vem com essa camiseta aqui, ó. Que tem essa golinha. Na verdade, eu achei que seria branco ou branco mesmo. Igual essa blusa que eu estou usando. Mas acabou que é mais um off-white. A blusa, ela é um pouquinho transparente, sim. Então, eu vou procurar usar com sutiã branco. Só que a calça, eu não entendi por que a calça não é transparente e a blusinha é. E se não desse realmente pra sair com a roupa, se fosse nada a ver, eu usaria como pijama. E é isso, é sobre isso. Esse aqui eu pedi pra minha mãe. Ela viu no site, então eu pedi. É tipo assim, gente. É uma coisa que você coloca, por exemplo. Sei lá, se veste de preto, uma lusa preta, uma calça preta. E coloca esse aqui por cima. Fiz tudo errado. Tem um lugar, aqui, ó. Tem um lugar embaixo pra você colocar o braço. E você coloca aqui. E eu acho que com roupa preta fica mais bonito. Mas pode ser uma roupa bege também. Tem esses detalhes aqui na ponta, ó. Bem madura. Mas é esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês usem meu cupom. Vai estar aparecendo aqui e na descrição do vídeo também. Não esquece de me seguir no meu Instagram. Deixar o like no vídeo. E se inscrever no meu canal. Lembrando que todas as peças que você quiser. Pra você não ficar procurando no site. Eu vou deixar uma por uma aqui o link na descrição. Beijão pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto